Então precisamos trabalhar, só pessoas como o Rabi Shimon não precisam. O Rabi Zuscher, aluno do Magda e do Mibes, ele disse que era aluno do Bonsanto, esse também não trabalhava. Vou contar a história dele. Ele tinha um costume de manhã, ele vinha na Astagó, acordava cedo, rezava alongadamente, meditava. Depois ele fechava o Sidur, Livro de Rezas, abriu o Talmud, pensava estudar. Quando dava meio-dia, o Rabi Zuscher fechava o Talmud, falava Shem, hora do almoço. O celador da Astagoga tinha a pena do Rabi Zuscher, pegava uma ralá, um pão que sobrou, dava para o Rabi Zuscher. Um pão passado, às vezes, dava para o Rabi Zuscher, ele tomava, comia e continuava estudando. Mas o Rabi Zuscher nunca agradecia ao celador. Quando o celador dava o pão para o Rabi Zuscher comer, o Rabi Zuscher falava muito obrigado, Shem, valeu. E não agradecia ao celador. O celador começou a ficar incomodado com isso. Falou que estou dando o pão para ele, ele não me agradece. Acha que a Shem que dá o pão para ele todo dia? Se não fosse eu, ele ia morrer de fome, esse velho. Chegou uma hora que ele ficou incomodado. Incomodado tanto que ele falou, vou ensinar uma lição para o Rabi Zuscher. Amanhã ele vai ver. E aí, meio-dia, Rabi Zuscher fecha o livro e fala, Shem, hora do almoço. Meio-dia. O celador começa a abrir um sorriso cínico lá. Ramchal fala que a coisa mais doce que existe no mundo é a vingança. O celador lá se divertindo. Rabi Zuscher começou a ficar impaciente. Falou, Shem, está atrasado? No dia 3, como Rabi Zuscher, barriga vazia, a cabeça não funciona, Rabi Zuscher precisa estudar Torá. Cadê o almoço? Você fala, Shem, almoça, Rabi Zuscher com fome. Não deu 5 minutos. Rabi Zuscher lá reclamando. Não deu 5 minutos. O celador lá, rindo, rindo, abre a porta da sinagoga. Entra um cara com uma cesta. O cara vem com uma cesta, chega na mesa do Rabi Zuscher. Salmão, tortas, bolo, vinho, saladas, isso, aquilo, iguarias. Rabi Zuscher olha aquilo e fica olhando. Falei, obrigado, Shem. E o homem falou, Rabi Zuscher, eu tive hoje uma cerimônia da circuncisão do meu filho. Convidei meu primogênito, convidei muita gente, sobrou tanto e ia estragar. Falei, vou dar para o senhor. O senhor é uma boa pessoa, lembrei do senhor. Pega para o senhor. Então, a senhor não está limitada em ninguém para nos dar. Ok? Rabi Zuscher era assim, ele confiava 100%. E Deus atendia a ele também 100%. Nós não estamos nesse nível. Precisamos fazer um utensílio, que a gente chama, para a bênção de Deus cair. Precisamos trabalhar. Ok? E aí E aí E aí